Boa noite, está no ar a segunda edição do Boletim Tempo. A gasolina voltou a ficar mais barata. O motivo é que os donos dos postos de combustíveis estão no prejuízo por causa da queda nas vendas. Na Constantino Nery, esse posto ficou lotado de carros. O motivo foi essa placa, gasolina a 3 reais e 8 centavos. Tinha visto antes de 3,14, mas até agora esse é mais barato mesmo. Tinha motorista que já buscava um preço mais em conta desde a semana passada. Eu rodo por várias áreas da cidade de Manaus e eu até encontrei de 3,09 há dois dias atrás lá no São José, mas hoje aqui nessa região, próximo ao centro, foi o menor valor que eu encontrei. É, César, mas a gasolina tem baixado de preço aqui na capital há pelo menos um mês. De 3,89 caiu para 3,59, 3,49, 3,19 até chegar em 3,08 reais. Mas a promoção, que nem aparece na placa, não foi para agradar motoristas não. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Lubrificantes, Álcool e Gás Natural do Amazonas, o motivo foi outro. Segundo o Sindicato, a baixa no preço da gasolina foi uma medida adotada pelos donos dos postos de combustíveis aqui da capital para tentarem sair do prejuízo por causa da queda nas vendas. As vendas continuam muito fracas e não reagem. E por isso vão baixando, 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 até chegar no preço que está hoje, 3,08, 3,09, 3,19. Faz mais de um ano que a gasolina vendida nos postos aqui da capital não chegava neste valor. Mas o que muitos motoristas se perguntam é até quando vai ficar esse preço? E a gasolina vai aumentar? O que dito preço é distribuidora. Aí a distribuidora, uma vez terminando o acordo entre eles, aí o preço volta à normalidade. Seria o desconto. Quando acaba o desconto, aí volta à normalidade. Por isso, é melhor aproveitar, porque amanhã essa plaquinha pode mudar. 80% das pessoas ainda sofrem com problemas na coluna. E a fisioterapia pode aliviar as dores profissionais da área. Realizaram hoje sessões gratuitas de osteopatia. Seu Pedro estava com muitas dores. Mas com jeitinho as coisas foram melhorando. Até que as dores aliviaram mais. Estou melhor, graças a Deus. Está doendo, mas está melhor do que estava. Pior do que ter a dor é não ter como tratá-la. Mas a solução para esse problema pode ser o tratamento com a osteopatia. E o melhor de tudo, aqui o atendimento é gratuito. As mãos milagrosas são da Regiane, fisioterapeuta e acadêmica em osteopatia. É uma técnica de tratamento. É um tratamento manual, natural. Então a gente tem que ir desde a liberação dos músculos, tendões, até chegar na articulação, que com certeza está prejudicada também. Hoje foi o primeiro atendimento. Neste espaço, improvisado no Santa Luzia, onde funciona uma academia. Mas a ideia é levar para outros bairros. A gente vai realizar alguns outros eventos, com o mesmo intuito, mas ainda não possuem datas nem locais específicos. A gente até aceita opiniões ou locais, indicações, para que a gente possa realizar as atividades. A osteopatia surgiu nos Estados Unidos. Ela trata de dores nas articulações, como lombalgias, torcicolos, hérnias de disco e até em outras partes do corpo. Dona Vera também veio em busca de atendimento e conseguiu. O resultado, o incômodo nos quadris dela, foi embora. Eu estou me sentindo bem melhor, porque eu cheguei aqui com dor no corpo todo. E depois dele ter feito todo esse trabalho em mim, eu estou me sentindo bem melhor. O alívio é certo, né? Mas para melhorar ainda mais, é preciso continuar as sessões, até identificar e eliminar o problema. Você já ouviu falar das moedas alternativas? É um tipo de dinheiro que circula dentro das comunidades aqui de Manaus. A ideia é incentivar as compras dentro do próprio bairro. Essa é a moeda Mauá. Ela é uma cédula menor do que a do real. Tem um código de segurança para não ser falsificada e o desenho é um pássaro que representa a comunidade do Mauazinho. Com ela, os moradores podem fazer pagamentos e compras. A moeda alternativa garante que o dinheiro circule apenas entre os comerciantes e moradores locais e não se espalhe para outros bairros, como acontece com o real. Assim, movimenta a economia na comunidade. Esse objetivo é fortalecer a economia dessas comunidades, né? Porque aqui gira dinheiro, aqui as pessoas pagam suas contas, seus compromissos financeiros. E através da moeda social, esse recurso fica na própria comunidade através do banco comunitário. O valor é o mesmo do real. Para usar o Mauá, é preciso fazer um cadastro nesse banco comunitário. Geônio, que sempre trabalhou com o comércio, usa a moeda no mercadinho dele e dá até desconto para quem paga com o Mauá. É uma opção a mais para o pessoal, né? E assim, o que eu vejo é que ela tem que ser mais expandida, essa moeda, para mais comércio. Em Manaus, existem quatro bancos comunitários. Além do Mauázinho, um deles fica na colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital. Aqui, a moeda alternativa é chamada de liberdade e cerca de 3.700 já circulam no bairro. Depois que a moeda liberdade veio para a comunidade, os moradores voltaram a comprar nos comércios do bairro. A comunidade saía para comprar nos comércios lá fora e os comércios, então, eles não cresciam. E com a vinda do banco comunitário, com a estratégia da moeda social, os comércios cresceram. Diferente da Mauá, cada cédula liberdade tem uma paisagem que representa o bairro Colônia Antônio Aleixo, como a primeira caixa d'água, o rio e até o hospital. A gente compra em alguns estabelecimentos que aceitam e a gente ganha um desconto, dependendo do estabelecimento de 2% até 5%. Então, além de nós nos ajudarmos, a gente também é beneficiado através dos descontos. Rosiane é uma das comerciantes que usam a moeda liberdade aqui na colônia. Para ela, as vantagens do dinheiro comunitário têm atraído os consumidores. A circulação para a nossa comunidade, que é muito importante, o nosso dinheiro da comunidade comunitária circular no nosso bairro. Além desses dois bairros, as moedas alternativas também circulam no Morro da Liberdade e Colônia Terra Nova. Mas a expectativa é expandir para outras áreas de Manaus. Fortalece a economia do bairro, gerando mais emprego, oportunidade, desenvolvimento e trabalho. Para usar as moedas alternativas, é possível fazer o câmbio, que é a troca do real pela cédula usada. Além disso, os bancos comunitários, onde são feitas essas trocas, são criados para melhorar a falta de serviços bancários nesses bairros. E na manhã de hoje, uma rede de drogarias inaugurou mais uma loja na capital. Dessa vez, no Alvorada, a zona centro-oeste. Na contramão da crise, é uma oportunidade de geração de emprego e de renda também. Stephanie foi comprar remédio e já aproveitou para aferir a pressão. É uma opção a mais. Para quem não tem como ir no posto de saúde, é bem melhor também. É isso mesmo. O novo serviço começou a ser oferecido hoje nesta drogaria. A nova unidade fica na Avenida Desembargador João Machado, no Alvorada, zona centro-oeste da capital. A aposta aqui é na variedade de medicamentos e produtos. A Santo Remédio tem um mix totalmente diferenciado. Além de medicamentos, a gente vende todo o mix de perfumaria, dermocosméticos. A gente tem todo o mix de conveniência. A gente também trabalha com toda a parte de xampus, toda a parte de fitness, toda a parte de homens, de beleza. Essa foi a terceira drogaria inaugurada este ano aqui na capital. Na contramão da crise, mais de 700 pessoas estão empregadas. Apesar da crise, a gente tem que dar acessibilidade para o nosso cliente. Então a gente está trabalhando com esses serviços, atender bem o nosso cliente, para que ele possa vir visitar a nossa loja e que a gente consiga superar toda essa crise. Além disso, dar oportunidade para quem precisa de trabalho e de emprego. A drogaria vai funcionar de domingo a domingo, das 7 da manhã às 10 da noite. A arte de desenhar é um dom e hoje você vai conhecer a história de um jovem amazonense designer e desenhista que inspirado na Amazônia se tornou o melhor do Brasil em um concurso nacional. Agora ele parte para os Estados Unidos para, quem sabe, conquistar também o mundo. A cada traço, um pouco da personalidade de um jovem de 21 anos de idade que ama desenhar e leva essa arte a muita gente. Eu sirvo de inspiração para pessoas que estão começando nesse mundo das ilustrações. Crianças, adolescentes também. Então isso é mega satisfatório para mim. Tudo começou aos 4 anos de idade. O menino, tímido, aos poucos revelava um grande talento. E logo na primeira vez em que participou de um concurso nacional, foi simplesmente o campeão. Isso mesmo, o primeiro entre mais de 3 mil competidores no Brasil. Foi o Duduarte este mês em São Paulo. E a inspiração para o melhor desenho veio da fauna, flora e da cultura amazônica. A trajetória de Aleph está só começando. No mês que vem, ele viaja para os Estados Unidos e vai representar o Amazonas e o Brasil em um concurso que reúne os melhores desenhistas do mundo. E no mundo, ele já é respeitado por celebridades. As cantoras pop, Rihanna e Lady Gaga publicaram nas redes sociais os desenhos delas, feitos por Aleph. Eu fiquei muito surpreso, eu tirei trilhões de prints, eu avisei para todo mundo, fiquei muito feliz. Até porque a Lady Gaga, ela é a minha cantora favorita, ela sempre foi a que eu mais gostei. Então, ter um trabalho meu sendo visto, postado e reconhecido por ela foi muito, muito, muito satisfatório para mim. Nas redes sociais onde divulga seus trabalhos, Aleph tem mais de 100 mil seguidores. E todo esse sucesso se deve, além do talento, é claro, ao apoio da família. A avó e a mãe são só orgulho. Para mim é tudo, tudo que uma avó pode se orgulhar de um neto, é ver ele crescer, ele fazer sucesso, esse sucesso que ele está fazendo e esse sucesso é só o início. O tempo que ele passa se dedicando para o desenho é o que contribuiu para que ele esteja no lugar que ele está agora e se Deus quiser trazer esse mundial para nós, nos representar muito bem aí fora. Qual o sentimento da mãe? Oxe, felicidade a mil! O jovem talento do Amazonas já sonha em ultrapassar fronteiras e levar sua arte a cidades onde sonhos se tornam realidade. Eu sou apaixonado pela Disney, pela Pixar, então eu me inspiro muito nos filmes deles, no trabalho dos artistas de lá. Então, se um dia eu puder chegar a trabalhar nesses estúdios, eu acho que eu vou zerar a vida, estar satisfeito e concluir meu maior sonho. E sabe o que ele espera do próximo concurso nos Estados Unidos? Se eu ganhar, pode ter certeza que o Amazonas e todos os elementos culturais e tudo, tudo vai estar sendo bem representado, tanto pelo meu desenho e por mim. E assim eu espero. Aleph Vernon, um apaixonado pelo Amazonas, um grande talento, do qual ainda vamos ouvir falar muito. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho